Glória a Deus, que foi a minha irmã. Irmãos, as crianças estão indo para a salinha, por favor, abra sua filha, do Eugênio segundo Mateus capítulo 1, 7. Eugênio de Mateus capítulo 1, 7. Mateus capítulo 1, 7. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Glória a Deus. Qual a referência que nós vamos abrir? Mateus capítulo 7, versículo 21. Maravilha. Mateus capítulo 7, versículo 21, a seguir está escrito. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos remônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Pode recolá-los, irmãos, por favor? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo de número 23. Nós estamos dentro do contexto do Simão do Monte. E no versículo 21, Jesus está dizendo, ele repete no versículo 22, as mesmas expressões, Senhor, Senhor, nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vejam que existem muitos que falam como cristãos, que agem como cristãos, reconhecem Cristo como Senhor. Mas a grande realidade é que Jesus não é Senhor de suas vidas. É apenas uma confissão destituída de uma vida devida para a glória de Deus. São palavras. E Jesus, ele diz, que naquele dia, versículo de número 22, versículo 21, Muitos dizem, Senhor, Senhor, falam como, agem como. Mas no versículo de número 22, Jesus diz, mas naquele dia, mas naquele dia, que dia é esse? Jesus, ele está falando sobre o dia do julgamento. Que dia é esse, irmãos? Que dia é esse, irmãos? Dia do julgamento. Provavelmente este é o dia do Senhor. No Antigo Testamento é designado, o grande dia. Foi essa expressão cunhada pelos profetas do Antigo Testamento. E esse, o dia. Mas muitos me dirão, naquele dia, no grande dia, é o dia do juízo divino. Um dia Deus julgará os homens. É isso que Jesus, ele está afirmando categoricamente. Entre os judeus, era comum designar este dia apenas com aquele dia. E os judeus, eles tinham pavor deste dia. O dia, o dia, o grande dia, o dia do Deus Todo-Poderoso. Eles tinham pavor deste dia. Está escrito em Malaquias 3, 2. Mas quem suportará o dia da sua vida e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do Olívio e como o sapão das lavoreiras. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Porque aquele dia vem ardendo com o forno todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir, os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Joel, capítulo 1, versículo 15. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, ele virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Joel, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2. 2, versículo 2. Ele virá pelos anos adiante, de geração em geração. Isaías, capítulo 3, versículo 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Venho Todo-Poderoso com uma assolação. Livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao verso 18. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apresta muito a vós o dia do Senhor. Amargamente clamará-lhe um homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação. Dia de angústia e de ânsia. Dia de alvoroço e de desolação. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e de densas trevas. Dia de domer, pedalarino contra as cidades fortes. E contra as torres altas. E angustiarem os homens. E eles andarão com os cegos. Porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramar com o pó. E a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ombro. Os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo. Toda a terra será consumida. Porque certamente vai de todos os corações da terra. Uma destruição total e apressada. São Fomias 1, do 14 ao 18. Essa expressão, ela se repete no Novo Testamento. 1ª Testão, em 6 capítulo 5, versículo 2 e 3. Porque vós mesmos sabéis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disseram a paz e segurança, então me sorrirá repentina destruição. Como as flores de pára com aquela pista grávida, de modo nenhum escaparão. 1ª Testão, em 6 capítulo 5, versículo 2 e versículo de número 3. Jesus está dizendo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que afirmam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos pedirão naquele dia, esse é o dia do Deus Todo-Poderoso. É o dia em que Deus, Ele acerta a conta com os homens. O dia do achusto de contas, haverá um dia, meus irmãos, em que todos os homens, comparecerão diante do juiz de toda a terra, o Deus do Universo. Por isso que os judeus temiam nesse dia, porque era um dia terrível. Um dia de alegria para aqueles que viviam na presença de Deus, dizem, Malaquias 4, 2. Mas um dia extremamente terrível para aqueles que estavam na prática, na iniquidade. Por isso que eles seriam tanto, meus irmãos, e com este versículo de número 22 de Mateus, 7, nós não podemos, guarde isso no teu coração, nós não podemos considerar o sucesso ministerial como uma avaliação do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Vou repetir nessa noite, não podemos considerar o nosso sucesso ministerial como um padrão de avaliação do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Romanos capítulo 2, em versículo de número 4, está escrito, Não é porque há sucesso ministerial que Deus esteja provando as condutas que não estão em harmonia com a sua palavra. Não é porque as coisas estão dando certo que Deus esteja provando. Romanos 2, 4 está dizendo que a longa idade, a benignidade, a paciência de Deus está tentando nos conduzir ao lugar do arrependimento. Não é porque Deus está aprovando as atitudes erradas. Deus está dando tempo para que os homens se arrependam dos seus novos caminhos, se voltem para o Senhor, sejam tendo atos, seus pecados sejam cancelados e possam viver para Deus e na presença de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Não é porque cantamos, não é porque pregamos, não é porque filhas estão aceitando Jesus, não é porque as igrejas estão cheias que Deus esteja provando comportamentos. Deus está sim dando tempo para que os contemporâneos de Noé se arrependessem e crescem no único Deus vivo e verdadeiro. Nós não podemos nos equivocar Jesus, no versículo 12, ele está citando o salmo de Noé, versículo 9. E esses versículos, eles deixam plenamente claro que uma pessoa, esses versículos deixam plenamente claro que uma pessoa pode pregar o Evangelho em nome de Cristo, expulsar, expulsar demônios em nome de Jesus, operar muitos milagres em nome de Jesus, sem que essa pessoa tenha uma genuína fé em Jesus Cristo. é isso que Jesus está ensinando, pode-se expulsar, expulsar, muitos milagres, profetizar, sem que essa pessoa, ela seja salva na pessoa maravilhosa de Jesus. E nós temos um exemplo em Judas, Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para nos expulsar e para traer toda enfermidade global. Eram os nomes dos doze apóstolos, estes, o primeiro Simão, chamado Pedro, que era o dez sermão, Tiago, filho de Zeredeu, e João do sermão, Filipe, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Rubricano, Tiago, filho de Alfeu, e Leveu, a perigada do Tadeu, Simão, o zelote, e Judas e os carinotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrares em cidades de samaritanos, mas, em diante, as ovelhas perdidas na casa de Israel, e indo, premiar, dizendo, é chegar no reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dá-lhe. As manifestações, que nós estamos vendo, neste contexto, não são uma prova, de um cristianismo autêntico. Os discípulos de Jesus, eles não serão julgados, por aquilo que eles falam, ou por aquilo que eles fazem, muitas maravilhas, mas, aqueles que professam, o nome de Jesus, eles serão julgados, pela doutrina que pregam, e pelo caráter com que vivem. Aleluia! Vou repetir, os discípulos de Jesus, não seremos julgados, por aquilo que falamos, ou por aquilo que fazemos, O julgamento de Deus, eles serão julgados, através da doutrina que pregamos, e através do caráter que vivemos neste mundo. Porque Jesus, ele está dizendo, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus. Nem todos aqueles que falam dos céus, eles são, de fato, cidadãos do Reino dos Céus. Mas, como isso é possível? A única porta de entrada para o Reino dos Céus é a conversão. E a conversão tem dois lados, um negativo e um positivo. O lado negativo da conversão é o arrepentimento, é a metanoia, é a tristeza gerada por Deus, quando uma pessoa, ela se arrepende dos seus pecados. E a fé é o lado positivo, quando ele deposita a sua fé em Jesus. E não é possível, Jesus está ensinando, que obras sejam realizadas. Pessoas digam, Senhor, Senhor, expulsem demônios em nome de Jesus. Profetizem em nome de Jesus. Façam muitas maravilhas em nome de Jesus. Sem que sejam convertidas. Porque a única maneira de alguém entrar no Reino de Deus, João 3,5, Jesus disse, aquele que não nascer da árvore do Espírito, não pode entrar no Reino dos Céus. E a porta de entrada para o Reino dos Céus é a conversão, é arrependimento e fé na pessoa de Jesus. E os únicos que entrarão no Reino dos Céus, que tem essa promessa garantida, é aqueles que fazem a vontade de Deus. No versículo de nós, muitos pedirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, em teu nome oferecemos muitas maravilhas. Então, eu diria abertamente, a verdade de mim, vós que praticais a iniquidade, versículo 21, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. A promessa de entrar no Reino de Deus é para aqueles que fazem a vontade de Deus. Passou a devoção, mas qual é a vontade de Deus? 1ª, 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 3ª, 3ª, Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1ª, 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 2ª, 3ª, 3ª, Só entra no Reino dos Céus, aqueles que fazem a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós sejamos santos, porque sem certificação em Hebreus 12,14 ninguém verá ao Senhor veja irmãos que é possível que alguém exibir milagres, curas e expuse demônios e não esteja fazendo a vontade de Deus é possível que alguém faça todas essas obras e não esteja fazendo a vontade do Senhor Jesus Ele está muito mais preocupado com o nosso comportamento do que com as nossas palavras e muitos estão mais preocupados em fazer do que ser e Jesus se preocupa mais com o ser do que o fazer porque discurso essas pessoas têm mas o que Jesus espera encontrar é o comportamento condizente com a vontade de Deus aleluia e Jesus no versículo 23 Ele diz então lhe direi abertamente nunca vos conheci irmãos a ideia aqui no texto não é que houve um contato com Deus e depois foi interrompido ou que este contato ele foi fraco o que Jesus Ele está afirmando é que jamais nunca houve contato de Jesus com essas pessoas mas observem eles dizem Senhor Senhor mas Jesus diz apartai-vos de mim porque nunca vos conheci Jesus nunca os conheceu como seus amigos nunca os conheceu como discípulos verdadeiros eles afirmavam que faziam tudo em nome de Cristo tudo se você tem detalhadamente observando o texto eles afirmam profetizamos em teu nome expulsamos demônios em teu nome fizemos muitas maravilhas em teu nome mas na realidade eles praticavam a iniquidade iniquidade é transgressão da lei a lei que Deus revelou na sua palavra irmãos alguém pode estar falando de Jesus pregando Jesus e porque as coisas estão acontecendo vidas estão sendo tocadas podemos nos equivocar e pensar que Deus de nós está se agradando enquanto na verdade Ele está concedendo um tempo para que nós nos arrependamos e busquemos a Ele de todo o nosso coração enquanto é dia pois a noite vem quando nada mais poderá ser feito aleluia glória a Deus e Jesus diz agora da Eugirim posso praticar essa iniquidade o resultado final desse tipo de vida será renúncia pelo próprio Cristo a preocupação de Paulo 1 Coríntios 9,27 Paulo diz assim antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma forma ficar reprovado Paulo tinha essa preocupação de que ao pregar ao outro ele não viesse ser reprovado e ficar de fora do reino veja Paulo o apóstolo Gentinhos tinha essa preocupação agora vem comigo em Lucas capítulo 13 Lucas 13 vamos ver Lucas 13 versículo 22 Lucas 13 22 olha só que maravilha e percorri as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém e diz-lhe um Senhor Senhor são poucos os que se salvam e ele respondeu por fiado por entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão olha alguém faz uma pergunta para Jesus Senhor são muitos os que se salvam como 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 que é essa história e Jesus ele não responde diretamente a pergunta que foi feita a ele Jesus ele vai não sair da questão ele responde para esse monstro que mais importante do que ficar fazendo conta aritmética de quem vai ser salvo ou não é estar entre os salvos é ser um salvo na pessoa do Senhor Jesus então não fica preocupado que vai ser salvo ou não se preocupe e está salvo essa é a tua preocupação você está explicando que o outro não vai ser salvo ou não a minha preocupação é que eu esteja entre os salvos é esse que eu estou falando essa deve ser a tua preocupação mas fulano aceitou é poucos que se salvam a tua preocupação não vai ficar fazendo dor de que é salvo não é salvo a tua preocupação é eu sou salvo na pessoa de Jesus eu estou salvo na pessoa de Jesus se você está salvo e meu glorificado seja Jesus e Jesus ele diz no versículo 24 porfiai por entrar pela porta estreita essa palavra porfiai significa andar concentração e de toda atenção toda força força porfiai toda concentração toda força mas por que tanta concentração tanta força por que tanta luta porque a porta no reino dos céus ela é estreita e não é possível entrar por essa porta como eu ou o mundo por isso nós devemos porfiai por entrar pela porta estreita luta e essa não é uma luta um esforço desanimado mas é um esforço é um inferno nós não somos salvos porque nós nos esforçamos aqui Jesus dá uma atitude porfiai com sempre todas as suas forças e entrar pela porta estreita e ser um salvo porque no versículo 25 Jesus diz quando o pai de família se levantar e encerrar a porta e começar a desaixar de fora e a bater a porta dizendo senhora senhora abre-nos e respondendo ele não sei de onde vós sois a salvação ela é para todos Deus amou o mundo de tal maneira que Deus surgiu para que a salvação é para todos mas o ensino desta parábola o ensino de Jesus da porta estreita é que esta salvação que é para todos ela tem um limite de tempo essa porta ela vai se fechar e quando essa porta se fechar então será tarde demais a porta da salvação ela não permanecerá aberta para sempre é o que Jesus está dizendo e não confiarem por entrar pela porta estreita porque vai ter a hora que o pai de família ele vai se levantar ele vai fechar a porta e os que chegarem do lado de fora vão começar a bater e ele do lado ninguém vai responder versículo 25 não sei de onde nós sois mas o versículo de número 26 olha para você bem então começareis a dizer temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas e ele vos responderá diga-vos que não sei de onde vós sois abatá-los de mim vós todos os que praticais a iniquidade irmãos irmãos prestem atenção depois da porta fechada eles começam a bater na porta e dizer temos comigo na tua presença temos comigo na tua presença temos ouvido os teus ensinamentos nas cúmulas abrem-nos a porta e Jesus dirá eu não vos conheço porque Jesus não vos conhece porque eles estavam praticando a iniquidade e no versículo 28 Jesus diz versículo 27 e ele vos responderá diga-vos não sejam de voções a parta de mim vós todos os que praticais a iniquidade versículo 28 ali haverá choro e ranja de dentes quando vir-lhes Abraão Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus e vós lançados fora mas comemos a sua presença ouvimos seus ensinos na rua mas ao mesmo tempo que eles comiam a presença de Jesus e ouviam seus ensinos eles também se banqueteavam na iniquidade e depois a porta fechada então eles gritam e Jesus diz agora vai de mim e esse lançar nesse lugar que havia pranto e ranja de dentes Jesus ele está falando da realidade do inferno não é suficiente nós falarmos nós precisamos da graça de Deus na nossa vida para vivermos para caminharmos com Jesus para lembrarmos da sua presença o serão do monte o seu padrão é muito alto irmãos o padrão do serão do monte ele é muito alto alto demais para ser alcançado através de qualquer força humana para que nós consigamos viver esta vida que Jesus ele está dizendo que só declarar o reino dos céus aqueles que agradam a Deus nós precisamos de uma força sobrenatural e essa força sobrenatural é exatamente a pessoa de Jesus que vem habitar dentro de nós para nos capacitar para nós agradarmos a Deus através da nossa vida lá no batismo de Jesus Mateus capítulo 3 quando Jesus é batizado o céu está e uma voz então diz este é meu filho amado em quem me compras Efésios capítulo 1 diz que Deus nos fez agradáveis a si mesmo amado nós somos agradáveis a Deus porque nós estamos em Jesus Cristo de Nazaré então Deus nos ama porque nós estamos na pessoa do Senhor Jesus sem Jesus é impossível nós atendermos aos requisitos do Semão do Monte e o propósito deste Semão é nos conduzir a pessoa de Jesus porque Jesus habitando em nós nós teremos a esperança de alcançar os padrões que Deus estabeleceu sem Jesus é impossível eu e você agradarmos o Senhor e poderemos ou alguns podem dizer Senhor Senhor mas naquele dia eles ficarem de fora do reino porque eles tanto tiveram prazer no Senhor quando eles tiveram prazer de iniquidade os homens não veem tudo o que os homens fazem mas provérbios 15 diz que os homens de Deus ele contempla todos os movimentos de todos os homens sejam bons ou sejam ruins não é suficiente nós termos uma confissão de fé destituída de atitude comportamento cristão nós precisamos de Jesus habitando em nós Jesus em nós será a esperança da glória e da luta e quando tentamos atropelar tocar os céus se abrir ouviremos a luz e a soar nós não ficaremos neste mundo e um dia nós juízo aleluia nós não sofremos a denação eterna porque entregamos nossa vida para Jesus entregamos nosso coração para Cristo aleluia e passamos a viver na vida dele glória a Deus aleluia irmãos a igreja que não disseram meus irmãos uma igreja que estava equivocada a respeito de si própria o seu julgamento estava equivocado aquela igreja dizia de nada nós temos falta nós não precisamos de quase alguma e Jesus diz porque os olhos Jesus perescuta todas as coisas ele sabe de tudo o que quem sabe Jesus sabe por isso que o reino de Céus vai ser uma surpresa muito grande Jesus diz nessa palavra quando virem Isaac Abraão Jacó e os profetas do reino dos céus e vós e vós que comiam da quenteza que ouviam meus destinos lançados fora verão e eu aqueci meu oriente e do ocidente entrando para o pós-reterno do Senhor os gentios de todas as nações mas aqueles que amaram a iniquidade que não deixaram o pecado que continuaram na prática e viviam no mundo e viviam com Jesus eles serão lançados fora eles não disputarão o gozo do eterno eles apenas serão homens de todas as nações sendo salvos e na vida eterna e em sofrer na nação eterna irmãos e irmãs nessa noite que o Espírito Deus eterno pescute nosso coração esquadrinho nossa mente para que não seja apenas um cristianismo confissional apenas nominal eu sou eu sou de Cristo mas as nossas atitudes tem que ser de alguém que nasceu de Deus e Deus que me der aleluia para não sermos confundidos naquele dia porque Jesus Cristo ele sabe quem é dele ele conhece aqueles que pertencem a ele e que você seja um dos devem aleluia 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 muitos pedirão Senhor e Senhor mas ele é verdade que nunca nos fez não seja dos seus meus irmãos é tempo de nós nos arrependermos e corremos para a presença do Senhor nós nos postamos aos pés de Jesus e falar de Jesus faz a obra da minha vida então deixa eu me equivocar respeito a minha espiritualidade tem misericórdia na minha vida Jesus mas eu prego eu canto eu ensino mas a vida não está irmão de acordo a palavra está liberando a gente está pregando a gente está ensinando e Deus vai honrar a palavra dele Jeremias 12 pois eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la que é a palavra de Deus que gera a fé no coração do homem aleluia mas o homem que prega se a sua vida não estiver no voltar de Deus ele pode ter que ir para o reino dos céus e Deus não quer isso para o reino de nós ele quer nos levar para o céu meus irmãos ele nos aborre quando é eterno ele quer o seu sangue por nossas vidas para que nós sejamos dele completamente dele trabalhado por ele quebrantado por ele parecido com ele todos os dias a nossa vida em nome de Jesus Cristo quando você chama Senhor, Senhor é porque somos servos da luta quando os milagres acontecer é porque é autêntica em sua vida os irmãos expulsos porque o nome é poderoso mas a tua alegria a minha alegria não é porque os demônios nos sujeitam a nossa alegria desde Jesus é porque o nosso nome está escrito no livro da vida aleluia esta é a nossa alegria que nós não ficaremos aqui que nós não sofreremos até nação eterna por isso nessa noite nos arrependermos voltamos para o Senhor em nome de Jesus Cristo coloquemos a face no pó nos reanemos nos pés do Senhor para que haja misericórdia para a tua nossa vida aleluia Glória a Deus Glória a Deus aleluia 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 E o nome da luz do Senhor é o Senhor. E nessa noite de salve, eu estou aqui, eu estou em decisão por Jesus. Essa é a noite que você entrega a sua vida para Jesus. Essa é a sua noite de negociar com Jesus. Essa é a sua noite que você vota para Jesus. Se você tem estado na igreja, que você prega, você ensina, você doa, você canta, você corre, você limpa, você ativa, você... Mas se a sua vida não está de conformidade, você ensina a palavra de Deus. Nessa noite, a porta está aberta, aleluia. É noite de salvação, é noite de reconciliação, meus irmãos. É noite de nós voltarmos para o Senhor Jesus Cristo que traz a terra, aleluia. É noite de nós nos derramarmos aos pés do Senhor, aleluia. Porque nós não podemos ficar de fora do reino. Ele não quer que a gente fique de fora do reino. Mas ninguém está vendo. Ele está vivo. Ele sabe de tudo. E quem vai nos tirar daqui do meu irmão, do meu irmão, do meu irmão, é ele. E quem vai lançar fora, é ele. E quem vai lançar fora do reino. Ele vai só chegar no céu. E a palavra à palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu também, vai falar sobre o ícone dos carros em São João Jesus Cristo. Nós temos que comprar essa palavra para oじão de nós. Aqui, nós temos que ter a certeza da salvação da nossa alma. é a certeza da salvação da nossa alma, aleluia e no dia do julgamento de Deus nós nos temos com o tempo, porque a graça nos alcançou o amor de Deus nos enlou aleluia, você quer falar aquele dia? foi o Espírito lá aquele dia? se eu e você não nos arrependemos, não chegaremos lá se nós não nos convertermos, não chegaremos lá podemos falar que somos mas ele sabe que não somos e as pessoas que nos ouvem podem pensar que somos mas naquele dia será uma grande decepção uma grande decepção irmãos, a eternidade é uma coisa tão tremenda que a mente humana se acusar é uma coisa tremenda a vida eterna viver eternamente por Jesus ou sofrer a cura e a ação eterna ele vem e o irmão está pensando olha lá no pocalícia atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos um tormento inextinguível um tormento inextinguível a pessoa que é de surpresa quem a gente pensa que vai dar não vai dar e quem a gente pensa que não vai dar vai dar porque nós olhamos e julgamos pelo exterior e por aquilo que a pessoa faz Jesus ele olha para a interioridade transformada que resulta numa vida produtiva e produtiva e ele vai chegar lá na glória cadê o fulano? cadê esse fulano? aquele que se recusa a vontade porque não está resistindo quando o Paulo fala que essa consciência que ele resiste não resiste ao homem mas resiste a Deus que é a salvação de Deus quando o homem resiste ele resiste ao Espírito Santo de Deus o Espírito está falando porque ele quer fazer vitória ele quer fazer pecação ele quer para resistir da facundância mas quando o homem resiste a paz do Espírito Santo o homem continua caminhando a mão de adição dessa noite receba a graça de Deus na tua vida meu amor posso levar a mão estou pregando que Deus colocou no meu coração que Deus colocou na minha alma o céu é uma realidade o inferno é uma realidade e Jesus vai voltar e vai ir para o dia do juiz final o dia de um cabelo meus irmãos sabe o que estamos dizendo aí que Deus não existe porque se Deus não existe não existe pecado e se Deus não existe não existe pecado não existe juízo final então comamos morramos e não acabou não senhores haverá o dia em que Deus julgará os homens através da vida que viveram e para nós estamos livres de condenação nós temos que correr para a presença do Senhor Jesus Cristo a receber Jesus nos nossos corações permanecer em Cristo Jesus aleluia e Ele nos dará força para agradar a Deus não por nós mas por Ele aleluia e naquela indica estaremos guardados para glória a Deus aleluia quando os querem entregar a sua vida para Jesus nessa noite quando os querem reconciliar com Jesus nessa noite quem está afastado distanciado você quer voltar para Jesus nessa noite irmão não estou perguntando quantos anos você frequenta a igreja não estou perguntando quanto tempo você tem algum ministério que faz alguma coisa estou perguntando quando os querem voltar para Jesus nessa noite quando os querem ser para Jesus nessa noite John Wesley pregava e pregava e pregava e pregava mas o seu coração não tinha certeza da salvação até que encontram os moços cheio do Espírito Santo falam de Jesus para Ele Ele recebe a Cristo tem que distribuir o Espírito da salvação e então tinha paz para pregar aos outros da salvação porque era extravação aleluia aleluia que maravilha é falar aos outros Deus tem o testemunho que você é salvo se Ele crer adora a Deus se Ele não crer eu vou para o céu porque Jesus Cristo lavou a minha alma por seu sangue é o destino precioso agora pegar os outros não tenho a certeza de se sou salvo ou não mas por que eu não tenho a certeza porque alguma coisa está repetida e nessa noite Jesus arregar essa coisa de algumas vidas nessa noite Jesus Cristo é transformar algumas vidas vamos orar nós vamos orar o Senhor nós vamos falar de Deus o nome de Jesus glória exalto o nome do Senhor glória exalto o nome do Senhor Jesus nós temos alguma pessoa que quer aceitar Jesus como seu e seu suficiente salvador temos alguém que quer reconhecer com Jesus temos alguém que quer aceitar Jesus temos alguém muito interessante porque o cara ele é o nome do Senhor 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 o nome do Senhor